Música Tá piscando? Tá gravando? E aí galera, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um novo quadro aqui no canal. O nome dele é Na Rua! Muito legal galera, se não ver, eu vou trazer várias coisas aqui no canal, no esquadro, como por exemplo, motos em estacionamento, carros antigos, carros esportivos, várias coisas galera. O que eu encontrar de interessante na rua, eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Então, acompanhem! Aí galera, ó, Honda Bis, essa aqui é a 100 cilindradas. Ah galera, essa aqui deve ser 2005, acho eu. Olha que bitela essa aqui, ó. Essa aqui é a BMW GS 310, né? Ó galera, essa aqui... É difícil de descobrir o ano dela, mas deve ser 2018 ou 2019. Aí ó, CG99. Essa aqui é a CG99 do canal, né galera? Essa aqui a gente já conhece. Tá batendo reflexo ali no negócio, mas é a 99. Essa aqui é a Twister, deixa eu ver, vermelhona, que ano que deve ser essa aqui? Deve ser 2017, será? 16. E aqui, uma Titan, que eu desculpo pelo emblema ali galera, mas essa tá sem o emblema ali, ó, tá vendo? Deve ser 2008, 2007, por aí. Então é isso galera, vídeo de hoje é esse, quem gostou deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima! Valeu! Tá piscando? Tá agavando? Qualquer coisa que eu ache interessante na rua, eu vou mostrar pra vocês aqui no canal galera! E pra você que sonha em viajar de moto, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo com várias dicas que vai te ajudar a planejar e executar da melhor forma possível essa viagem. Então o link tá aqui na descrição, até a próxima! Valeu!